63 distribuidoras de energia elétrica de todo o país que atendem quase 70 milhões de consumidores já devem seguir algumas regras da ANEEL sobre o fornecimento de energia. Entre elas, o ressarcimento pelas empresas em alguns casos de interrupção da energia. Rildo tem um comércio que vende produtos para lojas de cães. As vendas são para os mercados de Brasília e Goiás. O faturamento é alto, em média 350 mil reais por mês. Mas os prejuízos com a falta de energia também. Já perdeu impressoras e peças de computador, além de mil e quinhentos reais em peixes. Teve duas situações inusitadas que aconteceram de uma não chegar a carta. A carta, na verdade, chegou dois dias após a interrupção. Nós descobrimos a interrupção porque ligamos lá. E uma outra que eles marcaram nove horas da manhã e começaram a interrupção oito e meia. E retornaria às 15 horas e voltaram às 17h30. Então nós perdemos o dia de trabalho e seguramos funcionários, toda a equipe de venda, achando que ia voltar realmente às 15 horas e acabamos perdendo o dia. Agora casos como o de Rildo tem que ser ressarcidos pela empresa responsável pela oferta da energia elétrica. Isso deve ocorrer como abatimento na conta futura e segue uma regra que leve em conta o custo da energia que seria fornecida. Um dado consumidor tem lá na conta, por exemplo, que ele pode ter duas interrupções por mês, por exemplo. E que a cada mês pode, a interrupção, a somatória das interrupções pode ter no máximo três horas, hipoteticamente. Está informado na conta. Se por alguma razão aquela qualidade ultrapassou esse limite, ou seja, teve mais do que duas interrupções, ou a duração das interrupções mais do que três horas, a concessionária é obrigada a compensar, até a segunda fatura subsequente, um certo valor que é bastante significativo em comparação ao custo da energia que seria fornecido, chega até a dez vezes aquele valor, é aquele período que não foi fornecido a energia. As novas regras na prestação do serviço incluem outras obrigações para as empresas. Elas têm até um ano para criar postos de atendimento ao público em todas as cidades do país. O atendimento da operadora deve ser de dois jeitos, presencial em no máximo 45 minutos e pelo telefone toda semana 24 horas. Na cidade, a relegação deve ser feita no prazo de um dia e no meio rural de dois dias. A suspensão da energia só pode ocorrer em horário comercial, dia útil e até 90 dias após o vencimento de cada fatura vencida. É fundamental que o consumidor conheça os seus direitos e as suas obrigações. E olhando a norma, prestando atenção nessas mensagens que a concessionária passa na própria conta, a fatura de energia elétrica e ele ajude a fiscalizar. As empresas de fornecimento de energia também são obrigadas a oferecer aos consumidores os serviços de ouvidorias para reclamações, que devem ser respondidas em até 30 dias. Acesse o nosso site www.fema.org.br